Música Olha o DJ que te deixa todinha Esse é o momento pra mulher ficar safada Cê tá doida, é o DJ Correa de novo Copiou? Aí é Coringa dos Fluxo, junto o Mandelão atualizado Música Toma, toma, esfrega, esfrega, toma, pica na xereca Toma, toma de ladinho, toma, pica no cozinho Esfrega, 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 esfrega Esfrega, 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 esfrega Eu viro na sua xereca Toma, toma, sanga, jua Ô Sabado e eu sou no toque, brota que o pai ta online Ô Sabado e eu sou no toque, brota que o pai ta online Prega, sou na xereca, garota batendo, abundando nos menos do baile Bale, baile, baile Menos do baile, 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 baile Menos do baile, baile, baile Para o DJ correr, ela vai sentar sem vergonha Esse é o momento pra mulher ficar safada Cê tá doida, é o DJ correria de novo Copiou? Ah, 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 ah Faz o batidão agora Toma, toma, esfrega, esfrega, toma pica na xereca Toma, toma de ladinho, toma pica no cozin Esfrega, 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 esfrega Esfrega, 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 esfrega E o guiro na sua tereca Toma, toma, sanga e boa Toma, toma, sanga e boa Ô Zabado, eu tô no toque, brota que o pai tá online Ô Zabado, eu tô no toque, brota que o pai tá online Previsão na xereca, garota batendo a bundona nos mena do baile Baile, 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 mena do baile Para o DJ correr, ela vai sentar sem vergonha Esse é o Coringa dos Fluxo O puro dos Mandelão O puro dos Mandelão Opa!